Encosta pra cá e feita o barulho e para! Black Panther vs Black Panther! Aí, pesado, hein? Dois, vulgo pesado. Um é o Black Panther e outro é o Black Panther, os moleque é real. Dê uma fita, certo, truta? Aí, costa pra cá. Costa pra cá, por favor. E aí, MCs, coloca o base aí, família, na verdade. Essa batalha vai ser foda, Black Panther e Black Panther. O que vocês querem ver? Essa batalha vai ser foda, Black Panther e Black Panther. O que vocês querem ver? E vem! Eu vou matando o Black Panther nessa levada. Vocês sabem que derramo o suor, vou cortar a de ar. Nessa base a gente vai ver com o Black que é melhor. Então pega a visão que eu tô matando e se pela que nem MC. Se eu volto, eu revolto. Você tá ligado que eu te bati? Você nem tem desse improvisado. Você sabe, você tá precipitado. Sabe por que que eu sou Black melhor? Porque o meu Black já tá armado. Pega a visão, se apalado. Perdi, você não aguenta, por isso você vai se fuder. Você passa o que, mano, essa disciplina, você sabe que você vai perder. Você tá com a camiseta do Brasil. Seu erro custa a cara, ando de Fusca, não de Camaro. Sai que nem o Neymar, joga a bola, mas volta no Bolsonaro. Eita! Essa é a história de um ano que de Javá vó. Ano de Javá, Ano de Javá. Essa é a história de um ano que de Javá vó. Ano de Javá, Ano de Javá. Então, demorou meu amigo. Você tá ligado que eu sou sagaz. Não tem como ter falado dois Black. Até porque nós somos iguais. Sabe qual que é a nossa diferença? Se riram, mas o Black tem que se toca. O meu Black é muito maior do que o seu. Tá menor porque hoje eu tô de trança. Mas não sei como você me ganha. Eu mando uma rima que geral balança. Não vai ser como o meu filho. Você quer ganhar, mas se perde a sua esperança. Ai, qual Black é o melhor? Você já sabe, eu tô na moral. Deixa que pra eles eu respondo. O melhor Black é aquele que rimou lá no estadual. Você tava onde? Você rir, corre, não ganha comigo. Você já sabe, muito bem, meu filho. Quando o Black é o que você tá em perigo. Não tem como você ganhar nesse vídeo. Já trofa, você sabe que eu faço meu frio. Quer chegar no Black é o primeiro. Você ganha do New Ving. Sabe que eu peço, eu já faço. Já faço, você sabe, depois de lá eu passo. Não tem como, você sabe. Que eu rabisco, que eu tô no compasso. A cada passo, de passo que eu dou. Mano de passo, você sabe, eu abuso. Mano de passo que eu dou. Mas dessa fase, você sabe que eu pulo. Tipo o código infinito, sabe? Amigo do GTA. Conta o Blackout. Infelizmente, nessa fase você não vai passar. Sabe por quê? Nessa parada. O Blackout, você sabe que eu tô no momento. Esse jogo que você quer gerar. Pra mim, eu gênio faz tempo. E eu tô no momento, você sabe. Meu filho, eu não bato. Eu tento, sabe, eu consigo. Independente dessa batalha que eu sou impossível. Mas sabe qual que é a nossa diferença? Que eu aumento o nível. Quando eu rimando, eu sou impossível. Você tem que ganhar, é impossível. Você falou, Dúlio, que você é negueto. Eu represento o meu povo preto. Você também rimando em estado ao salve. Um abraço lá do Barreto. Você não entende o que eu nem te ouço. O que você tá falando, Dúlio, que é a porragem. Ele dentro do meu poço. Ah, pega a sua visão que eu vou te fazer. Não me ativa agora na sede. Porque eu tô todo de mano, você tá ligado? Eu formo o rumo na sede. Você falou que você foi pro estadual. Você não entendeu que eu chego pra mandar. Fui pro estadual por causa da minha idade. Daqui dois ano eu que vou ganhar. Ah, pega a visão. Você se fudeu, se comprometeu. Eu não tenho maior idade, mas o super desordem já é meu. Você não entendeu que eu faço rima sem te calo. Porque você não entendeu que eu faço rima e eu te mando pro ralo. Você não entendeu, você não fiz o verso. Sinceramente, você nunca tá forte. Porque daqui dois anos a cara de São Paulo é o neguinho da zona norte. 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. 300 tiros por minuto, foi sequência de papo. Pode chamar o dois porque já era um agarru. Aê, que que é? Caramba, viu? Ficou em frente, rapaziada. Ficou assim, ó. A batalha tá fora. Então, já sabe, né? Chegar junto, mandar aquela energia. Na moral. O que vai começar essa parada? Ou, eu tô querendo fazer uma pergunta que esse cara gosta de fazer. Quem que é que ser um anticabuloso? Grito o que é? Levanta a mão e vê no uou! 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 Se você tá fazendo pilua levando aqui na vassala, você já pula na bala. Você falando até do estadual, primeiro você chega, depois você fala. Se você põe, 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 não viu? Sem maldade, irmão por mil. Manda outro Guarulhense, que esse neguinho da norte subiu. Vai! Não vai ter papo ganhar. É 20 de quanto eu te parto no meio. Acha que vai ganhar contra o plecante? Penda que você faz cheio. Ah! Sub-18? Você tá ligado? Com a mulher doida que eu tô no momento. Pena que na minha roupa não tinha sido, eu já tinha ganhado pra ser. Pode deixar que eu não te matem, eu vou racionalizar aqui, mas vai se fuder. Pega o seu, mas o meu flow, você tá indo, é uma cê vai perder. Você falou que nós dois é preto, isso eu sei. Mas escuta, eu vou falar. Só que pena que no jogo da vida eu sou o Luca, qualquer um cê cara com cá. Ah! Pega o seu, dito do que eu falo, cê sabe, cê tá perdendo, eu sei. Como que faz a nevada agora, cê tá ligado, mano, que agora tô se fudendo. Mano, cê não entende, cê se fudeu. Pode se comprometer, eu. Se tivesse ele já tinha ganhado sua desculpa de quem me ofendeu. Demorou, meu amigo, você tá ligado? Falando de cara ou com cá. Acho que cê não sabrei escrever o meu nome. Eu sou plecaude com cá. Tenta feita que eu já tô rimando. Sim, vai sim, vou respeito, meu filho, cê sabe. Que nessa levada o plecaude te ataca. Você sabe, mano, que eu vim do gueto e eu sou preto. Por isso eu tô lutando, porque eu tô de praça. E é desse jeito que eu chego rimando o plecaude com cá. Cê não entende, cê vai tomar tapa. Minhas fangas não tá bomba, porque eu sempre represento o palpata. Isso que você já tem que entender. Faz o rima, cê vai tomando o cu. O plecaude é com cá. Fala, fala, vem cenário do Gugu. Não interessa o que você já tá falando. Cabe plecaude te esclama. Não vai ser como o meu filho. Mano, cê sabe, eu não chamo mais quem cê chama. Todas as vezes que eu tô rimando. Ô meu amigo, você que cê chama. Então você pode ser um Black Panther. Quero ver, aguenta com o Black Drama. Mas desse jeito, você tá ligado? Que sua rimada é de santa. Com certeza eu sou um Black Panther. Cê é Black Mamba, mas eu que mando em uma casa. Cê não entendeu? Cê tá ligado que agora você vai perdendo histérica. Eu que mando nessa porra do capítulo. Já demorou, você pode ser o que você quiser. Filho, você é um idiota. Você pode ser o Capitão América. Foda você e seu escudo patriota. Mas vai ter uma diferença. Você já sabe que o cristalho vem do ventre. Realmente é uma vada. Batalha da lésia, batalha da lésia, passegue. Mas essa sua liga, sua rima não é sua. Cê vai se fuder. Ela é do Big Mac, que é uma rima de outro preto. Você tenta vencer. Filho, você vai perder. Nós escutamos um patriota, um idiota. É o dedo que eu boto pra você. Barulho preto e preto e preto e rodo. Pesado, caralho. Batalha foda. Essa é a vibe, família. Essa é a vibe. Aê. Torda de rima. Foi quem começou. Barulho quem gostou das rimas de Black Panther. Mente, 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 barulho quem gostou das rimas de Black Panther. Já vou pedir logo mão direto. Levanta sua mão esquerda, direita, prato, seu cotoco. Quem gostou das rimas de Blackout? A minha direita. O parceirinho é a minha direita, por favor. Certo? Pode abaixar. Levanta sua mão esquerda, direita, prato, seu cotoco. Foi quem gostou das rimas de Black Panther. Deu Black Panther, mentidamente, pela plateia. Certo? Barulho pro Blackout também, caralho. Aê, ó. Confirmou nessa porra. Os moleques iluminados de verdade. Rima muito, certo?